O reitor da NOESC, Aristide Cimadon, participou de uma Assembleia Geral Extraordinária da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, realizada no início da semana passada em Brasília. A reunião discutiu o projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados com a proposta de criar o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior. O INSAIS reuniria atribuições que hoje são divididas por vários órgãos, como o Conselho Nacional e os Conselhos Estaduais de Educação. O projeto também prevê como responsabilidade do INSAIS uma série de sanções que podem ser impostas às universidades, tais como a desativação de cursos, a suspensão temporária das prerrogativas de autonomia da instituição, advertência, suspensão e inabilitação de dirigentes e representantes legais dessas instituições.